Boa noite, Guto Ferreira, Sérgio Cavalcante, equipe de esportes RCR, programa Futebol da Cidade. Me cumprimentar, já que você não esteve presente na coletiva do jogo passado, o Ceará nessa partida contra o Goiás, ele demonstrou que é a sua cara, que é a cara do seu treinador, com personalidade, competência e bastante comprometido. A sua equipe, Guto, está realmente querendo voar mais alto na competição? Como eu já disse, eles sabem muito bem o que eles querem e os objetivos, o primeiro é a manutenção, agora com esses 42 pontos, nós estamos muito próximos de selar a nossa permanência. A partir disso, nós vamos trabalhar por uma sul-americana e hoje nós estamos próximos de brigar por uma oitava vaga na competição. Haja vista que o Santos, que é o oitavo colocado no momento, tem 45, se eu não estiver errado. O Corinthians é o oitavo colocado no momento, o Corinthians é o nono e a gente hoje é o décimo. O Corinthians tem 43, nós 42 junto, não, nós 42. E aí com 41, o Bragantino. Então, caso o Palmeiras vença o Libertadores, aí fatalmente o G6 vai para G8. E o oitavo colocado entra ali na pré-Libertadores. Hoje nós estamos próximos disso, só que o nosso objetivo primeiro é a manutenção, depois é a sul-americana. Pensar nessa pré-Libertadores é lá na frente. É depois de sacramentar os objetivos, aí que nós vamos ver se nós vamos ter condições de estar buscando. Eu acho que o comprometimento direciona isso. Direciona a atingir os objetivos. Uma competição internacional é o mais importante. Eu diz Viana, Rádio Assunção AM620. Olá, Gomes Ferreira, boa noite, parabéns pela vitória. Dentre os pontos positivos do Ceará na partida de hoje, qual que mais chama a atenção e qual o que mais contribuiu para esse triunfo do Ceará, jogando contra o Goiás? Eu acho que o foco hoje estava bastante alto, com exceção dos primeiros 5, 6 minutos. A nossa equipe estava um pouquinho solta, mas aquele gol invalidado e bem invalidado, porque a bola tocou, desviou na mão do jogador do Goiás, chacoalou a nossa equipe e a nossa equipe começou a tomar conta da partida. E a partir do primeiro gol, foi uma equipe muito cirúrgica, marcando forte, marcando bem. A nossa zaga fez uma partida muito, muito boa. O meio campo também. E o Vina teve iluminado, com duas assistências, dois gols. Então, você tirar, por exemplo, no primeiro tempo, quem saiu eleito o melhor jogador da nossa equipe pela TV foi o Lima. E garanto que no final do jogo foi o Vina. E poderia ter eleito o Sobral, poderia ter eleito o Fabinho, poderia ter eleito os dois zagueiros. Enfim, nossa equipe fez uma grande partida no geral. E a gente está bem feliz com isso. Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória do Cascar Tripe, Globo Esporte. Queria que você falasse do tamanho dessa vitória, da atuação, de uma conquista marcante. Claro que vocês vão chegar também no objetivo inicial, a meta dos 45 pontos. Mas já é uma campanha muito marcante, pois o Ceará alcança o maior número de vitórias. 11 vitórias, o maior número de vitórias em uma mesma edição na história do Brasileirão da era dos pontos corretos. Feliz por isso. Eu desconhecia essa informação. Fico feliz. Eu acho que o grupo todo fica feliz de saber. Mas nós não podemos parar aqui, nós temos que buscar mais. O compromisso nosso é atingir uma competição internacional. Então, nós temos que trabalhar para isso. Eu acho que nós estamos próximos de conseguir. Faltam sete jogos, jogos difíceis. E nós temos que fazer partidas como nós fizemos hoje. Com nível de concentração alto. E a equipe muito cirúrgica, muito assertiva. Trabalhando muito bem defensivamente e sendo muito agressiva no aspecto ofensivo. Eu acho que ele deu conta do recado. Tudo que a equipe precisou, ele teve uma atuação muito tranquila, muito limpa em todos os aspectos. Marcou bem, transitou bem e teve participações efetivas, de qualidade e do aspecto ofensivo. Então, cumpriu muito bem a sua missão. Coisa que não é fácil, substituiu o Bruno. Mas ele, todas as vezes que tem ido, tem feito boas partidas. E até o Kelvin, quando a gente precisa, também tem dado conta do recado. Então, na lateral esquerda ali, a gente está bem tranquilo. Boa noite, Luto Ferreira. Del Luiz da Rádio, Pedro de Esmares, a Verdinha 810. O que você destacaria como treinador de uma equipe que hoje foi realmente letal quando teve as oportunidades? O que é que você pode passar e destacar dessa grande vitória da tua equipe hoje, jogando em Goiânia, diante do Goiás, pela série do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Embora o Goiás esteja numa situação ruim de tabela, é uma equipe muito difícil de se jogar. Porque é uma equipe grande, é uma equipe que tem um certo controle da bola, com uma formação de enfrentamento de um 3-5-2, que acaba virando defensivamente 5-3-2. E nós tivemos a felicidade de conseguir, no primeiro tempo, bem dizer, no início, acredito que quase no meio do primeiro tempo, uma transição muito rápida, num setor que a gente já tinha pontuado, que eles têm uma certa dificuldade. E o Vina deu uma grande assistência para o Lima, que colocou uma categoria tremenda. A bola desviou, mas a colocação no Lima foi muito certeira, muito assertiva. Isso trouxe tranquilidade, a defesa cresceu, o meio cresceu. E a equipe foi, como você disse, foi muito letal, foi muito objetivo e letal, criando as oportunidades e matando. A gente fica muito feliz com esse comportamento. Mais uma vez, tem o Luiz da Rádio Bertiz Mares, 810, a Verdinha, a Couto Ferreira. O que falar para os teus jogadores agora no próximo jogo? Em casa, diante do Palmeiras, onde o Ceará não consegue vencer algumas partidas, mas fora de casa, vem fazendo um campeonato, realmente, de G4 até, da competição brasileira. Como colocar na cabeça dos teus jogadores a importância de voltar a vencer em casa como mandante? Obrigado. É, o detalhe de vencer em casa como mandante. Nós vencemos o Clássico, mas a gente era visitante. Mas nós temos que voltar a vencer no Castelão, nós temos que nos impor e retomar para nós, fazer valer o mando de campo nosso. Nos impor dentro da nossa casa. Isso aí é um trabalho mental para a gente fazer com os jogadores e buscar. É um jogo bastante difícil, né, contra o Palmeiras. Nós já tivemos três partidas contra o Palmeiras esse ano. Tivemos duas derrotas e um empate. E vamos trabalhar para que a gente possa fazer uma grande partida e buscar três pontos. Muito, Lucas Catrim, novamente, Clube Esporte. Queria que você comentasse sobre o desempenho de uma dupla que vem fazendo a diferença. Antes, a gente destacava muito a presença do Vina pelos gols, pelas assistências. E o Lima também vem tendo um papel decisivo na sua equipe. Esses dois atletas puxando a linha ofensiva alvinegra e conseguindo hoje ter o quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Feliz por isso, pelo resultado. Cara, o Lima, a gente teve a infelicidade de enfrentá-lo pelo Ceará em 2017. Estávamos no Inter, ele fez uma partida estupenda. Perdemos um jogo de 1x0 dentro de casa. Uma partida que, se a gente vence, a gente já estava com acesso garantido. E talvez tenha sido a partida que impulsionou o Ceará ao acesso. Depois disso, desse grande campeonato que ele fez, ele teve dificuldades. Mas saiu, não conseguiu jogar. Só que a gente sempre soube do potencial. E logo que chegamos, nós tivemos um papo bem legal com ele. Mostrando para ele, na nossa opinião, que a gente confiava nele. Mas que, principalmente, ele tinha que nos ouvir no aspecto de construção do corpo dele. De retomar a parte física dele que havia perdido. Que ele estava indo para clubes sem ter feito pré-temporada. Chegando atrasado, enfim. E isso estava perdendo muito. Porque ele chegava no clube, não jogava, perdia lastro. E essa pandemia, junto com o trabalho feito, fez com que ele fosse crescendo. Você vê que, num primeiro momento, no primeiro turno, ele entrava. Ele oscilava uma partida boa, uma partida ruim. Uma partida que ele fazia, por exemplo, 60 minutos muito bons. E depois, caía um pouco de produção. E, para a nossa felicidade, o segundo turno dele foi meteórico. E ele vem, jogo a jogo, crescendo e fazendo grandes partidas. Fazendo gols importantes. Em associações com o Vina, com o Kleber, com o Chu. Que são os quatro mais agressivos. E todos no meio campo lá. E isso a gente fica muito feliz. Porque foi um plano traçado que, hoje, a gente vê o Lima. Que plantou muito até aqui, começando a correr tudo isso. Olá, Guto Ferreira. E volta ao Alisson da Rádio Rosão, no site Oficial Clube. Guto, primeiramente, parabéns pela primeira vitória. Também, parabenizar todo o elenco, pelo empenho e indicação. Uma vitória maiúscula, mais uma fora de casa. Guto, o Ceará teve um início, né? O Goiás foi muito forte, para cima, com intensidade. O Ceará conseguiu suportar essa intensidade. E, logo no primeiro ataque, a primeira chance clara conseguiu fazer o gol. O que foi conversado, o que foi ajustado na equipe, para que ela crescesse, tanto na partida, e, a partir dali, a partir dos dez minutos, para o primeiro tempo, dominasse toda a partida. E saísse com uma vitória muito boa, que foi a de hoje. A todo início de partida existe uma fase de adaptação à partida. E o modelo de jogo do Goiás é um modelo diferente das outras equipes. Eles jogam com três zagueiros, com uma ala direita de pé esquerdo, enfim, com dois postes na frente, dois caras que têm muita sustentação de jogo, e um meio campo muito habilidoso no trato de 2-1, de troca de passes. Tem uma qualidade de passes longos, bastante efetiva. E, quando eles fecham, se eles conseguem fazer um gol, depois, para você entrar neles, é muito difícil. Eles fecham com linha de cinco, três e dois, ou, às vezes, até cinco, quatro e um. E as partidas que eles venceram, geralmente, é um a zero, dois a um, e tudo nessa circunstância. Então, a gente teve a felicidade de fazer aquele primeiro gol. Eles vieram com tudo, nós sustentamos. E aquele gol, no apagar das luzes do primeiro tempo, foi fantástico para a gente poder entrar mais tranquilo. E, aí, no segundo tempo, a equipe foi muito bem, fez o gol, através do pênalti, ainda, acho que antes dos 15 minutos, se eu não estiver errado. Aí, o jogo foi sendo direcionado para o que foi, os quatro a zero. Fico feliz com a atuação. Eu acho que isso é reflexo do mental da equipe, do comportamento de foco, do saber suportar o adversário, dentro das estratégias montadas, e saber explorar aquilo que foi pontuado dos adversários. Nós tivemos, aí, pelo menos, dois gols que foram construídos em situações que a gente tinha, taticamente, pontuado para eles. E é muito legal quando você traça o objetivo, você mostra, e eles conseguem desenvolver em cima disso. Novamente, Evaldo Alisson, da Rádio Bolzão, no site oficial do clube. Guto, o Senado chega à sua quinta partida consecutiva fora de casa, sem conhecer a derrota, né? E o Senado vai fazer uma ótima campanha fora de casa. O que é essa vitória maior para os presidentes do Goiás, e essa boa sequência de jogos fora de casa, com resultados positivos, pode ser um empate ou pode ser uma vitória, ajuda, né, e traz positivo para a eletrônica? Eu acho que traz uma situação de tranquilidade, entre aspas, né? Porque a gente teria que estar fazendo essa campanha dentro de casa. E você está fazendo fora de casa, te permite, dentro de casa, de repente, de entrar com mais força para conseguir o resultado e te impulsionar mais ainda. O mais importante que a gente tem jogado é jogo sim e jogo não, fora de casa, né? E nesse jogo sim e jogo não, a gente tem somado pontos, na maioria das vezes, acho que a gente tem sequência de três vitórias, talvez. Vasco, Bahia, Flamengo, aqui, né? Vasco, Bahia, e agora? Não, Flamengo. Fora de fora? Fora de casa. Bahia, Flamengo, aqui. É. Então, Vasco, Bahia, Flamengo, aqui, né? Então, o empate em Santos. Então, isso aí faz com que a equipe esteja sempre pontuando. A equipe que pontua não corre, pontua em todas as rodadas, dificilmente corre na rabeda da tabela. Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema de Agadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Guto, pela partida da sua equipe, vitória por 4 a 0. E é muito importante e interessante, inclusive, nas últimas cinco partidas em que o Ceará venceu fora de casa, nas seis últimas partidas fora, ele venceu cinco, ele só tomou um gol. Queria que você falasse sobre isso, dessa questão de que a defesa, muito bem, ajuda também o ataque. Quando a defesa toma poucos gols ou quando não toma gols, o Ceará normalmente consegue vencer fora de casa. Tem alguma relação entre defesa e ataque para as vitórias do Ceará fora de casa, principalmente essas cinco últimas no Brasileirão? Obrigado, Guto. Ah, com certeza. Você, se não tomar gol nenhum e conseguir fazer um, você venceu a partida, né? E sempre que a defesa está sólida, passa tranquilidade a equipe e faz com que a equipe tenha a coragem de arriscar mais. Porque sabe que os jogadores lá atrás estão muito bem. Então, isso aí é fundamental, né? O comportamento da defesa, o quanto. Só que quando eu falo de defesa, eu não falo dos zagueiros, não, tá? Eu falo do sistema defensivo que começa no Kleber, passa pelo Vina. Vocês cansaram de ver o Vina hoje vindo da bote aqui atrás. Então, são esses comportamentos que fazem com que a equipe faça partidas como fez hoje.